Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do TVC na Rua. TVC agora. TVC na Rua é o momento em que você manda pra gente aí a sua reclamação, o seu protesto e nós iremos aí tentar achar uma solução, tentar resolver. É o WhatsApp, temos as imagens aí já, meu amigo diretor. Que que é isso? Onde é isso aí, Jô? Jardim das Violetas, a moradora Cláudia nos mandou um vídeo mostrando essa situação na rua dela. Ela mora lá na Rua do Escultor, que é a rua de terra e cheia de buraco. Quando chove, já sabe, aí sim o problema se agrava. O vídeo, olha só, gente, que coisa, hein? Ei, rapaz, que situação. Bom, agora nós vamos lá atrás da Prefeitura, né? Da Cláudia? Olha o vídeo dela. Põe aí então, diretor, deixa eu ver. Sou a Cláudia, aqui do Jardim das Violetas, aqui é a Rua do Escultor, ó. Logo ali tá o asfalto, a Rua Manuel Faria Duque. Vem descendo, ó, bem em frente à minha casa. Maior dificuldade pra entrar com o carro, né? Minha casa é essa aqui. Olha o tamanho do buraco que tá na porta da minha casa. Às vezes o reflexo do celular não vai dar pra ver direitinho, mas... Esse aqui é a rua do Escultor. Tá lá embaixo, ó. Olha como é que tá. As pessoas tão andando na beirada aqui, ó. Se tivesse uma calçada na minha casa, estaria passando por cima. Não dá pra andar nem de um lado, nem do outro. Vai bem na porta da minha casa, olha o tamanho do buraco. Queria ver se tinha com vocês. Mandar, né, pras autoridades competentes aqui do Trilagoso, pra ver se eles não faz alguma coisa. Pelo menos jogam a terra aqui nessa rua, né? Porque tá impossível de andar aqui. Impossível. É difícil, né, Cláudia? É difícil. É impossível. Ela fala no vídeo, é impossível. A rua que buraco, olha, é bem aqui onde eu estou apontando. Olha o buracão aqui, ó. E aí os caras tão desviando, passando por cima, já lambendo o muro, o portão da casa dela. Como ela mesmo disse no vídeo, se tivesse calçada, né, se tivesse calçada, os motoristas terem que passar por cima da calçada. Agora nós vamos verificar com a prefeitura essa situação. Sabemos, né, que há vários pontos da cidade que comem problemas, vários bairros, mas a gente precisa saber também, hein, como fica o Jardim das Violetas. Não é mesmo? Tá certo? Tchau, tchau.